Conforme a observação passiva não reativa vai amadurecendo, mais facilmente vão sendo percebidas as várias formas de condicionamento sistêmico, o modismo cultural, e por meio dessa percepção vai ocorrendo a retirada da antiga e imatura identificação que alimentamos durante anos de nossa existência. Mas vai caindo por terra aquele encantamento que sentíamos por coisas e atividades que nos enredávamos até antes da maturidade da observação passiva não reativa. A partir dessa maturidade se tornou impossível permanecer nesse encantamento. Quanto mais profundidade na observação passiva não reativa, mais desidentificação. De modo que vai chegando um momento em que você não consegue se espelhar em nada do que está estruturado como um fator de sentido de busca. Isso aumenta o senso de não pertencimento, o senso de ser um estrangeiro, de estar só numa sociedade cujos costumes e modismos já não lhe atraem. A falta de ressonância harmônica em nossas conversações se torna absurdamente grande, o que faz com que você vá entrando, permanecendo e saindo quase que mudo da maioria das ambientações. Quando se chega nesse ponto do processo de descondicionamento, naturalmente você se vê envolvido por perguntas do tipo, como viver neste mundo? O que é o viver correto? Qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de todo esse processo de descondicionamento que chegou até nós? O que fazer com esse estado de ser que não encontra mais ressonância nesta sociedade altamente condicionada? Essas são perguntas para as quais, por meio da nossa qualidade de percepção, pela reflexão, pela análise, nós não encontramos resposta. Também buscar por resposta na experiência de terceiros, isso também não faz mais sentido para nós, porque isso se mostra algo muito semelhante a você estar com fome e se contentar com o cardápio que te apresentam, ou perguntar para quem se encontra saciado o que é não estar se sentindo com fome. Então, essa é uma pergunta que fica girando no nosso âmago, ali, no mais fundo de nós, né? Porque você olha para a sociedade e você não consegue ver um sentido de ação, aonde ter uma real interação. Esse processo de descondicionamento vai nos retirando de muitas ambientações, aonde, por momentos, nos sentíamos parte, integrante. Crenças, sistemas, programações, rituais, práticas, tradições, vão deixando naturalmente de nos atrair, de nos enredar, de nos encantar, de nos estimular, o que vai nos deixando cada vez mais sós e nos mostrando a enorme necessidade de encontrar um modo de conseguir em nós mesmos uma desconhecida qualidade de autonomia psicológica. Cai por terra também a antiga e condicionada graça que exercia domínio sobre nós, as várias formas de propaganda, elas vão deixando de nos estimular, pois nós vamos percebendo a imaturidade de muito do que é socialmente propagado. Essa retirada que vai ocorrendo com o processo de descondicionamento faz com que a energia que antes empregávamos nessas situações e atividades que não tinham seu sentido de ser questionado vá se acumulando em nosso interior. No entanto, não sabemos o que fazer com essa energia e percebemos também, devido à penetrante qualidade da observação, a nossa falta de criatividade, de originalidade, e que na maior parte das opções que imaginamos para jogar essa energia permanecem nos ditames da imitação. Quando tudo isso é percebido, não de modo intelectual, mas visceralmente percebido, surgem novas perguntas que se acrescem às anteriores, perguntas do tipo o que eu vim fazer neste mundo? Qual o meu real lugar neste mundo? Qual a minha real vocação? São perguntas que surgem naturalmente, sem esforço de nossa parte, e que, assim como as demais perguntas que nos referimos anteriormente, permanecem igualmente sem respostas. Diante dessa falta de respostas, você percebe o surgimento do impulso emotivo para o desespero, o impulso para a letargia, para um estado depressivo, o impulso para o mimimi, para o chororô, mas nessa percepção instantânea, que é um resultado do amadurecimento da observação passiva não reativa, tais impulsos não encontram o poder de nos governar. E, passada a energia que surge desse impulso, você se percebe como que mais amadurecido, mais centrado. esse é um resultado de o nosso organismo. Então, deixa eu ler de novembro para o nosso sang検 besonders ansia. E aí, passada a energia que fazaremoskonceлекcação,